Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela pensou em mim hoje? O que sente quando pensa em mim? E o que planeja fazer? Gente, eu trago esse tema aqui para vocês todos os domingos, então já estou chegando para renovar o tema Você que sempre me acompanha, vamos ver se as energias já estão diferentes Você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever aqui no canal Porque todos os dias tem uma leitura novinha aqui para você e você não vai querer perder Então já se inscreva aí que é grátis, tá? Mentaliza essa pessoa que você quer saber Escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal branco A segunda opção, o cristal verde E se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa, tá gente? Fiquem à vontade aqui quanto à escolha Quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares E que as leituras aqui não tem prazo de validade Essa eu faço aos domingos, mas independente do momento que você encontrar É válido, tá gente? O que importa é o momento que você encontra A partir do momento que você assiste Tá bom, gente? Então vamos lá Já vou dando sequência aqui Se você precisar de mais tempo, você dá uma pausa no vídeo Não tem problema, tá bom? Vamos lá então para quem escolheu o cristal branco Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje O que pensou, o que sentiu, o que sente, né? Quando pensa em você E o que essa pessoa planeja fazer também, né? Vamos ver tudo isso, tá? Vamos lá então Ele ou ela pensou no consulente hoje O que sente quando pensa no consulente E o que planeja fazer Já tá querendo sair, né? Faz tempo que eu não uso esse deck aqui Gente, olha isso Tá incrível, né? Aqui, ó Vamos lá, calma lá Calma lá Vamos com calma Vamos lá Vamos pegar aqui a energia do momento Tá, meus amores? Vamos ver Na energia do momento Ele ou ela pensou no consulente hoje A carta da rainha de espadas A carta do dez de paus E a carta do quatro de copas Muito bem O que sente quando pensa no consulente? Dez de ouros A carta do julgamento E a carta do mundo O que mais? Quero saber o que planeja fazer O que planeja fazer Oito de espadas A carta do as de paus E a carta da lua Muito bem Vamos ver aqui agora A energia que essa pessoa está vibrando em relação a você, consulente Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Os namorados Gente, essa carta aqui, olha Tem saído muito, né? A semana toda praticamente Deixa eu arrumar aqui a câmera Para vocês verem tudo Olha só A semana toda praticamente tem saído essa carta aqui, olha Dos namorados Então é o seguinte, gente Essa pessoa que você está mentalizando Pensou em você hoje? Sim, pensou Mas tem pensado, tá? Não é só hoje Essa carta aqui mostra o que? A pessoa querendo ter você nos braços Querendo estar com você Querendo passar momentos a dois aqui, ó Juntinho de você Tá? Então é uma energia que inclusive tem se repetido aqui no canal Bastante, tá? E aí eu perguntei aqui Já respondi que pensou, tá? Vamos ver aqui o que essa pessoa pensou, né? Olha só Rainha de espadas Então pensou usando bastante o lado mental Pensou de uma forma bastante racional, tá? Carregando um fardo nas costas Olha aqui o 10 de paus Por que que está carregando o fardo nas costas? Por não ter valorizado tudo o que você estava oferecendo o consulente, tá? Olha aqui o 4 de copas Então uma pessoa que pensou, mas pensou assim com um certo pesar, sabe? Ficou assim pensando de uma forma assim Olha, um pouco cabisbaixo, tá vendo? Carregando um fardo nas costas, assim um pouco chateado Porque de repente não valorizou Tudo o que você estava oferecendo a ele Quando teve a oportunidade Quando teve você nos braços Quando teve essa condição aqui Não soube valorizar, tá? Tá se dando conta disso Ficou pensando nessa situação O que mais? Ele ou ela pensou no consulente hoje? Pensou no consulente? 10 de paus Mais um Olha aí, ó Saiu, né? Mais um 10 de paus Pensou e pensou com muito pesar Olha aí, ó Carregando um fardo nas costas Pensou e pensou, né? De uma forma Ah, por que que eu agi daquela forma? Por que que eu não valorizei? Olha, por que que eu não valorizei Enquanto eu tinha aqui perto de mim? Enquanto eu podia contar com essa pessoa Aqui pertinho de mim, né? E ficou ali se lamentando, tá, gente? Ficou ali carregando aquele fardo Aquele peso nas costas ali Talvez até se culpando, tá? Vamos ver aqui com o baralho cigano também Baralho cigano Ele ou ela pensou no consulente hoje? O homem A pessoa que você mentalizou aí Que mais? Ai, pensou, né? Como eu falei, gente Não parou de pensar, né? É uma coisa que tem acontecido aqui, ó Constantemente Os pensamentos dessa pessoa, ó Estão ancorados aí em você Tá? Então é uma pessoa que tem pensado bastante E com um certo pesar, tá? Vamos ver o que mais O que ele ou ela sente Quando pensa em você Sente o que? Além do pesar aqui Do arrependimento Pelo que eu estou vendo aqui Também sente vontade de Trazer o relacionamento de vocês De volta à vida Olha só essa carta aqui, gente A carta do julgamento Essa pessoa querendo trazer de volta à vida O relacionamento de vocês Aqui saiu também a carta do 10 de ouros Parece que era um relacionamento aqui Que tinha tudo pra estabilizar Tá? Porque o relacionamento do 10 de ouros Não é qualquer coisa Tá? Então assim Essa pessoa sente que com você Não é pra ter qualquer coisa É pra ter algo a mais Não pode te oferecer Migalhas Aqui, ó Tem que te oferecer um relacionamento Estruturado Tá? Então essa pessoa sente isso Quando pensa em você Sente isso Preciso trazer de volta Esse relacionamento Mas de uma forma Estruturada Afinal de contas Olha só O que essa pessoa sente Pra essa pessoa Você é o mundo, ó A carta do mundo Você é aquele parceiro Aquela parceira Que tem tudo a ver Com ele ou com ela, gente Olha isso aqui, ó Tá? Então essa pessoa aqui Sente que você é uma pessoa Um companheiro Uma companheira Que combina com ele ou com ela Que tem tudo a ver Tá? Os parceiros ideais Aqui quando a gente pergunta, né? Pro tarô e sai a carta do mundo Em relação a relacionamento O encontro dos parceiros ideais Aqui, tá? Então essa pessoa aqui, gente Olha Quando pensa em você Tem um sentimento assim, né? Fica bem Querendo trazer de volta Esse relacionamento Te querendo Achando que vocês são Os parceiros ideais Que tem tudo a ver Que precisa estruturar Esse relacionamento com você E trazer de volta a vida, né? Aqui se você tá achando Que essa pessoa De repente Ah, mas Fênix A pessoa sumiu A pessoa se afastou Gente, olha Tá querendo trazer de volta, tá? Aqui, ó A carta do julgamento Fala daquelas Daquelas situações Que você, às vezes Já tá dando como perdido Tá? Mas não tá perdido, não Tá? Aqui Não está perdido, não Logo, logo Você vai saber disso Vamos ver aqui O que ele ou ela sente Quando pensa no consulente Rei de copa Gente Fascinação, hein? O que que sente Quando pensa em você? Um sentimento muito forte O rei de copa, gente É aquele sentimento Já estruturado Aquele sentimento Já enraizado Dessa pessoa aqui Por você Não é qualquer coisa Como eu já falei Aqui desde o começo, né? O que mais? Baralho cigano Que ele ou ela sente Quando pensa no consulente O que mais que essa pessoa sente? Vamos lá Olha Que teve alguns desgastes Também Parece que vocês tiveram Algumas perdas aí Perda de energia Talvez alguma discussão Porém Essa pessoa aqui Tá querendo Permanecer com o vínculo Ainda que tenha tido os desgastes Sente que ainda Existe um vínculo Entre vocês E que esse vínculo aqui Pode ser renovado Tá? Então essa pessoa ainda sente o vínculo E que pode ser renovado Esse vínculo aí Com você, consulente O que mais? Vamos perguntar aqui O que ele ou ela Planeja fazer? Vamos ver O que essa pessoa está planejando Oito de espadas Gente O oito de espadas Tá mostrando uma pessoa Que tá com um pouco de receio Tá? Tá se sentindo o que? Sem saída Tá se sentindo ali Um pouco receoso Porque essa pessoa aqui Como eu falei no início Da leitura Pode não ter valorizado Tudo o que você estava oferecendo Pra ele ou pra ela Então essa pessoa não valorizou E agora tá com medo do que? De você não aceitar Ele ou ela de volta aqui Tá? Então Tá assim um pouco estagnado Por medo Por insegurança Tá vendo que tá dormindo Num relógio Aqui ó A pessoa tá aqui Dormindo num relógio Tá esperando Por essa insegurança Tá? Mas o que que essa pessoa Aqui planeja fazer? Olha Ter um reinício Com você As de paus E é um reinício Com muita paixão Tá? O as de paus É carta de fogo Fala de paixão Fala de desejo Tá? Então essa pessoa aqui tá Não tá se aguentando E tá pensando muito nisso Olha aqui a carta da lua Agora A carta da lua Mostra que tem alguns pensamentos Ilusórios Que nem eu falei Gente Aqui ó A pessoa tá com um pouco de medo Tá sentindo uma insegurança Um medo do que? De vir falar com você E de repente não ser bem recebido De vir falar com você E de repente Você não tratar ele tão bem assim Então Sabe A pessoa não quer levar um fora Quem aqui quer levar um fora Gente? Ninguém Então por isso Que tá atrasando aqui um pouco Essa procura Mas vai te propor o reinício Tá? O que mais? Deixa eu perguntar aqui Pra esse outro deck O que ele ou ela planeja fazer? Tarou O que ele ou ela planeja fazer? Seis de ouros Olha só Gente Essa cartinha aqui Dos seis de ouros Sabe aquela situação Que a pessoa Tava te dando Umas migalhinhas? Eu já tinha falado isso aqui Que tinha saído Aqui no quatro de copas Eu já tinha falado isso Porque o quatro de copas É quando você Consulente Tá oferecendo ali Se doando Pra pessoa E a pessoa não percebe E a pessoa não reconhece Sabe quando a pessoa Reconhece depois que perdeu? Ou então na hora Que já tá na iminência De perder Ou na hora que já tá quase Já né Perdido Aí que vai ver Que tava dando migalhas Aí que vai ver Que não tava Sendo generoso com você Da forma que deveria Tá? E essa carta aqui Tá mostrando isso Tá? Que essa pessoa aqui Precisa o que? Corrigir Essa questão aqui Do que tava te oferecendo Não tava oferecendo Tudo que devia Aqui pra você Tava dando Algumas migalhinhas aí Vamos perguntar aqui também Pra esse outro deck Pro baralho cigano O baralho cigano O que ele ou ela Planeja fazer Ser mais justo aqui né Distribuir de uma forma melhor O sentimento E não só querer né Também doar Olha aí ó A carta das flores Tava planejando Inclusive Trazer um mimo Pra você Consulente A carta das flores Fala de sentimentos Mas fala também De um presente Da pessoa querendo Te presentear Aqui ó De alguma forma Pode ser que Pra alguns de vocês Esse presente Vai ser o que? A entrega do sentimento Pra outros Pode ser um mimo Pode ser um agrado Mesmo tá? A pessoa querendo Te agradar De alguma forma O que mais? Vamos ver aqui Vai sair da torre Pra isso né Pelo que eu estou vendo Tá planejando isso Tá inseguro Então talvez use Essa questão do mimo Sabe? Do presentinho Pra poder Ter mais segurança Aí com você Pra sentir né Se você vai receber Bem ou não Se você vai Receber de uma forma Positiva ou não Talvez vai usar isso Pra te adoçar Um pouquinho Consulente Como eu costumo falar né Vai passar um pouquinho De mel aí em você Pra conseguir Uma conversa mais Harmônica Conseguir algo mais né Aí você ser mais docinha Com ele ou com ela Tá gente? Então aqui ó Tá muito positivo Se é isso que você deseja Já escreva aí Nos comentários Recebo Assim é Né? Vamos manifestar isso Vamos colocar isso Pra acontecer Tá? Se é isso que você deseja Vamos ver aqui também agora Um aconselhamento Pra você consulente Pense em alguma coisa Que você tá Querendo saber Vamos ver aqui O aconselhamento Do baúzinho Pra você Não fantasie Nem fuja da situação Enfrente com maturidade As dificuldades Só você tem Só você tem o poder Para vencer Tá? Então não é pra você fugir É pra você enfrentar Só você tem o poder Pra vencer Mas é pra você enfrentar Com maturidade Tá bom Consulente? Tá? Não é pra você ficar aí Querendo culpar os outros Ou jogar a responsabilidade Nas costas do outro Você é que é A pessoa Né? Que tem que Vencer Só você tem o poder Pra vencer Depende de quem? De você Do que você deseja Do que você vai fazer Da forma que você Vai agir Consulente Tá bom? Então é isso que eu tenho Pra você aqui hoje Se você gostou Deixa já aí O seu like Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Já se inscreva Pra continuar recebendo Dos meus vídeos Que são diários Aqui no YouTube Todo dia Tem uma leitura Novinha pra você E você não vai Querer perder Então já se inscreva Aí pra garantir Quem puder Compartilha com alguém O vídeo Que assim vocês Me ajudam a ajudar Outros também Tá bom? Vamos lá pro cristal verde Agora Cristal verde Aqui agora Gente Vamos ver então Ele ou ela Pensou no consulente Hoje, Tarô O que sentiu O que sente Quando pensa em você E o que planeja fazer Vamos ver aqui Na energia do momento Aqui agora Com o Tarô Ele ou ela Pensou no consulente Hoje, Tarô Vamos ver A carta do carro O que mais A carta Do eremita E a carta Do dois de espadas O que sente Quando pensa no consulente Tarô O que sente A carta Do seis de ouros A carta Dos seis de paus E a carta Do imperador Vamos ver aqui agora O que planeja fazer A carta da torre O que planeja fazer Os seis Não, não Aqui é os namorados Gente É a cartinha dos namorados E a carta Do dependurado Muito bem Vamos ver aqui agora A energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação A você Consulente Qual é a energia Que ele ou ela Vibra Em relação Ao consulente Saiu aqui A carta Do eremita Não É a carta Do Gente Do papa Tá A carta Do papa Então Essa pessoa Aqui Meus amores Olha Está querendo agir De uma forma Correta Com você Tá Essa carta Aqui Mostra uma pessoa Que gosta De agir Conforme As convenções Conforme Manda O figurino Conforme Sabe aquela pessoa Que quer fazer as coisas Tudo certinha Essa carta Aqui do papa Tá Então a pessoa Querendo seguir Tudo que manda Os bons costumes Querendo fazer as coisas De uma forma Que costuma ser A mais aceita Tá gente O que mais Mas eu perguntei Se essa pessoa Pensou em você hoje Olha Eu já vi que pensou Tá Pensou em você hoje Pensou Mas Tem um detalhe aqui Essa pessoa Pode estar Longe de você Olha aqui A carta do Eremita Então é uma pessoa Que está pensando Mas longe de você Tá Essa carta Mostra um Distanciamento Tá Então essa pessoa Está distante Mas está refletindo Sobre como agir Quando vir Também Quando voltar Quando se aproximar De você Quando deve fazer Essa aproximação Olha só Essa carta Aqui do carro Então já está Mostrando uma aproximação Essa pessoa aqui Já pensando assim Tenho que Me movimentar Tenho que Vir Mas quando É o momento certo Tá Então Não sabe Aqui ainda O dois de espadas Uma pessoa Estagnada Porque não sabe Qual é o momento Mais propício Para vir Falar com você A vontade De falar com você Já existe O pensamento Já tem estado Em você Não é só hoje Tá Porque o Eremita Mostra uma pessoa Que se distanciou Para refletir Se distanciou Para pensar Então já existe Esse pensamento Aqui ó Essa reflexão Já há algum tempo Tá Então essa pessoa Aqui está pensando No que Quando vir De que forma vir Qual é o melhor momento Sabe aquela pessoa Que pensa 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 E acaba Não fazendo nada Tá bem aqui ó O seu ser de luz Tá O que mais Deixa eu perguntar Aqui também Para esse deck Mais informação Ele ou ela Pensou no consulente Hoje Pensou Saiu aqui O quatro de copas Olha aí Pensou Pensou que talvez Não tenha Valorizado Tudo o que você Estava oferecendo Para ele Ou para ela Que talvez Poderia ter valorizado Mais O que você Estava fazendo Por ele Ou por ela O que de repente Enquanto estava Próximo de você Talvez Devesse ter valorizado Mais Esses momentos Aí Tá O que mais Que essa pessoa Pensou Vamos ver Pensou no consulente Hoje Vamos perguntar Aqui para o Lenormand Também Baralho cigano Ele ou ela Pensou no consulente Olha aí Claro né Olha você aqui Consulente Só pensou né Aliás Tem pensado Saiu a carta Saiu a carta da mulher Que representa você Consulente Que está me assistindo E aqui a carta do caixão Talvez está com um pouco De medo né De Das coisas terem Finalizado aqui Entre vocês Porque essa pessoa Está longe Está achando que Não valorizou você Ficou pensando Que talvez você Ó Não queira mais Nada com ele Na hora que ele Vier Falar com você Por isso que está Se sentindo inseguro Por isso que não Sabe direito Qual é o momento Será que se eu vier Falar com ela Vou ser bem recebido Ou vou levar O fora Ou será que ela Vai falar Agora que você Veio Agora que você Me quer Agora que você Vem falar comigo Ó A pessoa está Com um pouco De receio Viu gente Por isso que está Estagnado Mas vamos ver aqui O que que essa Pessoa sente Quando pensa em você O que que ele Ou ela sente Olha gente É que saiu Seis de ouros Então sente o que Que estava te dando Migalhas Que estava te dando Um relacionamento Que estava Na verdade Em um relacionamento Desigual Alguém aqui Estava fazendo mais Do que recebendo Possivelmente Você Consulente Estava dando mais Do que recebendo Para essa pessoa Dando o que Afeto Carinho Atenção Mais do que a pessoa Dava para você Tá E essa pessoa Que sente isso E aqui Saiu seis De paus Tá Então Só que essa pessoa Aqui Sente Que estava Te dando menos Que você Estava oferecendo Mais para ele Do que Do que ele Estava te oferecendo E se sente o que Aqui ó Uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa Que se sente bem Com isso Ah Estava sendo Paparicado Estava sendo Muito bem tratado Aí agora Por isso Que está com medo De vir falar com você Sabe Que Não foi justo Tá Só que essa pessoa Ainda sente Que Vai sair vencedor Dessa situação Tá gente Apesar de não ter Oferecido Tudo o que você Merecia Essa pessoa Ainda acredita Que pode sair Vencedor Dessa situação Que você ainda Pode Mesmo não sendo Tão valorizada Como deveria Aceitar Ele ou ela Aqui Na verdade Gente Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que gosta De ser paparicado Tá É uma pessoa Que gosta De Sabe aquela coisa Que a gente fala Ah Adora que jogam Os confetes É o tipo De pessoa Tá Então Você estava Ofertando Esses confetes Né Você estava Jogando Esses confetes Aí na pessoa Estava Oferecendo Demais Para essa pessoa E aí Agora Por que Que está inseguro Porque talvez Você tenha se afastado Ou a pessoa Se afastou E achou Que você Fosse ficar Indo atrás Achou que você Fosse continuar Lá com os confetes Né E talvez Você tenha Dado um corte Nele ou nela Aqui Porque saiu Aqui Tá Então Essa pessoa Aqui Está Um pouco Inseguro Tá Se sentindo Um pouco Inseguro Quando pensa Em você Pensa assim Quero sair Vitorioso Porém Não sei Se vou Conseguir Né Não sabe Se vai Conseguir Continuar Sendo 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 Tão Tão Bem Tratado Por você E é Uma pessoa Que adora Ser reconhecido Adora Que você Como eu falei Jogue um confete Ser aclamado Ser valorizado Então Isso aqui Tá dando Essa insegurança Aqui pra essa pessoa De não saber direito Como agir Porque o imperador Gente É uma pessoa Orgulhosa A pessoa Não quer levar Um fora De você Não vai arriscar Entendeu Levar um fora De você E tá sentindo Que pode acontecer Então vamos ver aqui O que ele ou ela sente Quando pensa No consulente Olha aí Apego Tá Sente falta De você Sente um apego Sente uma falta Sente vontade De estar junto É como se você Fosse esse sapinho Aqui ó A pessoa Grudada ali Né Te apertando Daqui você Não sai Daqui você Não escorrega Que eu tô segurando Que eu tô segurando Aqui Não vai escorregar Não Né Então a pessoa Tá aqui ó Com esse apego Sente apego Sente falta De você Quando pensa E não quer te perder Quer sair vitoriosa Só que também Tem medo de chegar E levar um fora Viu Tem medo também O que mais Vamos ver Sabe que Se afastou De repente Vamos ver Olha aí A carta da serpente Sente desejo Também E sente felicidade Tá Quando pensa em você Sente várias coisas Aqui né Sente aquele desejo Sente felicidade Sente que era acolhido Por você Aí logo em seguida Vem um medo Né Vem aquele medo Ai mas será Que ainda Né Eu não tratei lá Muito bem Eu não soube reconhecer O valor Será que Né Ainda tem jeito Sabe a pessoa Será que ainda tem jeito Sente um medo De te perder Sente um medo De você escorregar Ó O sapo é liso Né gente Olha só Que me veio aqui Ó O sapo Costuma ser liso Né Tem aquela pele úmida Né Aí ele tá te abraçando Aqui ó Pra você não fugir Consulente Tá segurando Né Mas você pode muito bem Ó Escorregar Né E sair aí Dos domínios Dele ou dela E aí essa pessoa Que vai ficar Vendo navios Né Então Essa pessoa Que sente um certo Receio aqui Também Tá O medo De ser De levar um fora Como eu falei De não ser De as coisas Não estarem Tão bem Correspondidas Da forma Que ele gostaria Tá É Porque você passa Essa energia De acolhimento De felicidade Pra ele Ou pra ela Então A pessoa Tem medo De te perder Tá E o que Que planeja Fazer Então Já que tá Né Nesse jeito Que que tá Pensando Em fazer Vamos ver Aqui agora Se vai fazer Alguma coisa A carta Da torre Mostra uma Desestruturação Então Teve um Teve um abalo Aí Entre vocês Tá Só que Essa pessoa Aqui ó Já tá Querendo Estar Com você De novo Não falei Que tem Apego A carta Dos namorados Aqui Já tá Querendo Ter você Nos braços Já tá Querendo Compartilhar De momentos A dois Aqui com você Só que Tá se sentindo Olha Totalmente Sacrificado A carta Aqui do Dependurado Gente Mostra uma Pessoa Que tá Ali Sem saber Direito Como agir Que tá Com um Certo Receio De agir Quer fazer Uma coisa Quer estar Com você Porém Teve um abalo Aqui ó E não sabe Se vai ser Tão bem Recebido Tá E tá Se sentindo Sacrificado Com isso Pressionado Sabe Porque É uma pessoa Que quer sair Sempre por cima A carta Do imperador Mostra isso Uma pessoa Que quer sair Sempre vitorioso Tá E não quer Correr o risco De levar um fora De você Só que Vai ter Que arriscar Se quiser Estar Com você Vai ter Que arriscar Olha gente Essa carta Aqui do Papa Ou do Hierofante Também fala De uma pessoa Que pode ter Algumas crenças Limitantes Tá Eu falei Da pessoa Querendo agir De uma forma Correta Também Tá Mas também Pode Nos remeter A uma pessoa Com algumas Crenças Limitantes E que pode Estar Dificultando Até A aproximação De vocês Por causa Dessas crenças Viu Também Tem esse lado Aí também O que mais Deixa eu perguntar Aqui O que ele ou ela Planeja fazer Tarô O que ele ou ela Planeja fazer As de paus Ah Tá querendo Reinício Né Tem desejo Tem fogo Aqui Gente Já tinha saído A cobra Aqui Como forma De desejo Tá Na sua leitura Aqui E agora Com as de paus Tá pensando Nesse início Aqui Que vocês Ainda tem Um futuro Pela frente Tá vendo O bebezinho Aqui Gente Tá pensando Que vocês Ainda tem Esse futuro Aí pela frente Que lindinho Que bonitinho Esse bebezinho Aqui Então Vocês ainda Tem isso Aí Pra vivenciar Né Esse futuro Juntos Tá acreditando Ainda Acredita Tá Nesse futuro E planeja Ter isso Com você Só que Os imperadores É aquela coisa Né A pessoa Não dá ponto Sem nó Só vai se aproximar De você Na hora que tiver Certeza Que vai ser Bem recebido Se tiver Um pontinho De dúvida Não vem Né E o medo De levar Um fora Né Olha Aqui Saiu a carta Do livro O que planeja Fazer E a carta Da torre Ainda vai ficar Em silêncio E em segredo Aqui ó Mantendo o segredo Nesse Nesse Interesse Que tem Por você Porque como eu falei É uma pessoa Muito assim Sabe aquela pessoa Que só faz as coisas Quando tem certeza Pensa antes Pensa antes De agir Por quê Porque é orgulhoso Porque não quer Correr o risco Acaba atrasando Né As coisas Aqui É Então vai se manter Ainda um pouco Fechado Saiu aqui o livro Fechado Junto com a torre Tá Então É uma pessoa Que tá muito reativa Com essa coisa De levar o fora Com essa coisa De você De repente Não receber Da mesma Da forma Que ele Ou ela Gostaria Então Só vai se aproximar Na hora Que tiver certeza De que vai ser Bem recebido Viu Consulente Aí né Pode ser Que você queira Dar uma ajuda De repente Demonstrar Alguma coisa Aí Aí Mas aí É por sua conta Tá Se você achar Que vale a pena Porque na verdade A pessoa Que tem que sentir Né Que tá na hora A pessoa Que tem que sentir Ó A vontade De se aproximar De você Já existe Né A vontade De vir Só que Talvez Ainda não Tá querendo Arriscar O medo Tá falando Mais alto O orgulho Na verdade Tá falando Mais alto Ah E se eu for lá E levar um fora Ah E se eu for lá E não for Do jeito que eu tô pensando Entendeu Então é por isso Que tá atrasando Aqui um pouco Mas É questão de tempo Tá gente Vamos ver aqui Qual que é o aconselho Pra você hoje O aconselhamento Do baú Pra você hoje Um aconselhamento Aqui pro consulente Hoje Vamos ver aqui O que que vem Invista em você Autovalorize-se Dê uma vida nova A sua própria vida Vencendo os medos E a insegurança Olha aqui Tá dizendo pra você também Vencer os medos E a insegurança Tá vendo Às vezes a gente Pensa Que o outro Tá tão forte Que o outro Às vezes a pessoa Passa essa impressão Pra gente Ainda mais o imperador Aqui A gente Passa essa impressão Pra gente Parece que tá Tão forte Tão dono de si Mas tem medo Já tá vencendo o medo Essa pessoa aqui Pode não parecer Mas tá inseguro Não quer levar Como eu falei Não quer levar um fora Por orgulho Seria melhor Às vezes Já saber logo Se vai dar certo Se não vai Mas não A pessoa só vai Se aproximar de você Quando tiver certeza Que vai ser bem sucedido Tá Então Reflita aí Se vale a pena Se não vale Depois vocês me contem Tá bom gente Se você gostou Dessa leitura Deixa seu like Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Pra continuar recebendo os vídeos Que são diários Aqui no YouTube Todo dia tem um vídeo novo Às 17h30 Horário de Brasília E se você gosta do conteúdo Compartilha com mais alguém Que assim vocês me ajudam A ajudar outras pessoas também Muita gratidão A todos vocês Meus amores Beijos E até a próxima Tchau tchau